Música Tendendo orientação do Ministério da Saúde, servidores públicos recebem capacitação para implantação de unidade sentinela para Zika vírus. No Acre, 7 casos suspeitos do Zika vírus são investigados. Põe no ar. A partir de agora, algumas unidades de saúde do Estado vão passar a integrar o plano de contingência para combater ao vetor da dengue, chikungunya e Zika vírus. Sobre as duas primeiras doenças, os trabalhadores em saúde já estão bem informados, mas a última Zika vírus, ainda existem muitas perguntas que precisam de respostas. O Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco faz parte do conjunto de unidades sentinelas. Hoje, os servidores de saúde iniciaram um ciclo de capacitação sobre a doença. Com o objetivo de prepará-los para atender os pacientes que estejam com o Zika vírus. A enfermeira Ana Paula Medeiros, da Vigilância Epidemiológica do Estado, explica que há diferenças entre as doenças causadas pelo vetor Aedes aegypti. A chikungunya já tem aquela característica das articulações mais inchadas, debilita, você tem dificuldade de andar. A Zika vírus, o mais forte dela é o exantema, que é aquela vermelhidão no corpo. E a dengue, além dela ter complicações, a febre dela é muito alta. O Zika vírus foi identificado pela primeira vez no mês de abril deste ano. E a preocupação aumentou quando passou a ser associado a outras doenças. O Ministério da Saúde já confirmou, por exemplo, a relação do Zika com a microcefalia. Para as gestantes, além do acompanhamento rigoroso do pré-natal, outra medida preventiva é a proteção contra picadas de insetos. As grávidas a gente está sempre usando as casas teladas, cortinadas, repelentes. E essas medidas preventivas têm que ser adotadas, porque por enquanto, agora que saiu o protocolo, a gente ainda está tentando descobrir como que isso está se proliferando nas grávidas. O Acre não tem casos confirmados de Zika vírus, mas pelo menos sete pessoas que apresentaram sintomas da doença tiveram amostras de sangue colhidas. O resultado desses casos suspeitos deve sair entre 15 e 20 dias.